Cara! F*** caralho! F***! F***! Ando 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 ando.... oh que m**** Ai 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 Now greetings to the world Vice of the one big Godzilla alongside Skrillex That's a lot of weed What do you say? You said that We may have a There is a lot of weed Right What? O que é isso? Tá no chafou? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é?